Se lembra do seu Deus, o homem, o reino dele, já não se lembra do seu Deus, a vida da vida do homem. Se lembra do seu Deus, a vida da vida do homem, o amor, o que passa? Se lembra do seu Deus, a vida da vida do homem, o amor, o que passa? Se lembra do seu Deus, a vida da vida do homem, o que passa? Se lembra do seu Deus, a vida da vida do homem, o que passa? Se lembra do seu Deus, a vida da vida do homem, o que passa? Se lembra do seu Deus, a vida da vida do homem, o que passa? O que é isso? 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 Obrigado.